Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer aqui um cachorro, um cão, de papel, uma auriga, como se costuma chamar estas obras de arquipapel. Vamos começar aqui com uma folha A4. Vamos de fazer esta obra, vamos precisar de um quadrado de papel e não de um reto negro. E fazendo esta obra, cortamos aqui o excesso com uma tesoura e ficamos com o quadrado. Aqui está o nosso cachorro já feito. Ficamos com este quadrado, já temos a primeira obra feita, vamos fazer a segunda. Assim, como estão a ver no vídeo, acompanhem passo a passo, que vão conseguir fazer facilmente. Assim, temos dobras nos dois sentidos. E agora vamos fazer uma dobra mais pequena para o centro, nos quatro lados. Aqui o primeiro, depois o segundo, sempre com a ponta no centro, que assim bate certo. Assim, como estão a ver. Assim. E agora a última ponta. O último lado. Com a ponta no centro. Dobramos. Aí está. Esta é a primeira fase. Agora passamos à segunda fase. Vamos começar com mais dobragens. Aqui esta dobragem. Assim como estão a ver. Fazemos bem a dobra. Vamos fazer uma dobra para fora. Vamos fazer uma dobra para fora. Deixamos um bocadinho assim, como estão a ver. Fazemos bem a dobra. Seguidamente, vamos dobrar a meio. Assim para dentro. Dobramos bem. Façam bem a dobra, bem vincado. Assim. Vamos passar já a fase seguinte, que é dobrar para este lado. Virem que não estão a conseguir fazer. Voltem atrás com o vídeo. Agora vamos dobrar esta parte com a ajuda de uma régua. Para ficar mais direita. Assim na diagonal. Vamos dobrar na diagonal. Assim. Fazendo passo a passo, facilmente, conseguem fazer. Agora vamos virar para o outro lado. E vamos fazer a dobra deste lado. Vamos passar esta parte para fora. Assim. Com a ajuda da régua. Vamos também fazer aqui a dobra, na diagonal. Assim. Dobramos bem. Assim, como estão a ver. Bem vincado. Agora, vamos virar ao contrário. E esta ponta, vamos passá-la para fora. Assim, como estão a ver. Certo? Agora, pegam uma cola. Pode ser uma cola stick. Que é a que eu estou a usar aqui. Vamos colar aqui esta parte. Colar um pouco de cola. Para colar esta parte. Assim. Viramos. Fazemos o mesmo deste lado. Colar. Aqui está. Colamos. E estão as dobragens completas. Aí está. Colamos. Colamos. E estão as dobragens completas. Aí está. O nosso cachorro ao campo. Podem também desenhar-me um pouco na orelha. Despeço. O rabo. Podem acrescentar outros pormenores. Viramos. Fazemos o mesmo deste lado. Assim. E alguns pequenos pormenores. E alguns pequenos pormenores. Aí está. O nosso cachorro ao nosso campo. Está feito. Aqui de outra cor. Azul. Vai fazer o que quiser. E agora aqui um pequeno apontamento. Obrigado por assistirem. Partilhem o vídeo. Inscrevam-se no canal. E obrigado. E até a próxima. Fiquem embora. Aplausos. 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 Aplausos.